Parei, virei E ao olhar para trás vi que sonhei Sonhei com a felicidade, felicidade só quer Que ela não seja somente um sonho Andei, achei Que não é fácil achar, Deus me valei A encontrar o amor pro meu coração Que só quer o meu mundo mais bizonho Quando tudo era mar, eu naveguei E sem casa não havia direção Mesmo assim consegui segurar Tirei ondas aqui e de lá E hoje tenho os meus pés no chão Resolvi dar um tempo e voltar O que eu mais preciso é voar Nas asas de uma paixão eu parei Parei, virei E ao olhar para trás vi que sonhei Sonhei com a felicidade, felicidade só quer Que ela não seja somente um sonho Atei, achei Atei, achei Que não é fácil achar, Deus me valei A encontrar o amor pro meu coração que só quer O meu mundo mais bizonho Quando tudo era mar, eu naveguei E sem casa não havia direção Mesmo assim consegui segurar Tirei ondas aqui e de lá E hoje tenho os meus pés no chão Resolvi dar um tempo e voltar Resolvi dar um tempo e voltar O que eu mais preciso é voar Nas asas de uma paixão Mesmo assim consegui segurar Tirei ondas daqui e de lá E hoje tenho os meus pés no chão Resolvi dar um tempo e voltar Resolvi dar um tempo e voltar O que eu mais preciso é voar Nas asas de uma paixão Parei, virei E ao olhar para trás vi que sonhei Sonhei com a felicidade, felicidade só quer Que ela não seja somente um sonho Que ela não seja somente um sonho Que ela não seja somente um sonho Valeu Carolina, muito obrigado pelo convite